Como você acha que a nossa época vai ser retratada? De uma maneira, infelizmente, muito fragmentada e com muito menos documentos do que do século XVII, XVIII e XIX. Menos documentos? Menos documentos. E por quê? Porque desde o século XIX nós passamos a produzir muito mais coisas, muito mais artefatos. E para isso conseguir ser produzido, a gente necessariamente caiu a qualidade. Ou seja, até o século XVIII era como um pano feito de trapo, de tecido, que é uma fibra longa e muito mais estável. A gente foi continuando a produzir papel, mas com celulose, com fibras muito curtas, às vezes com massas muito ácidas. Ou seja, um livro dos anos 40, do século XX que a gente pega, ou dos anos 50, jornais, a gente folheia e ele já está se esfarelando. Outros mais antigos, não? Não. A perda da qualidade mesmo de materiais faz com que as informações sumam. A gente já tem isso muito claro com as memórias dos nossos computadores. Ou seja, arquivos que a gente produziu há 10 anos atrás, ou 15, onde está? São frágeis, é. Sumiu, passou de um CD para o outro, de um pendrive... Que contradição, né, Paulo? Exatamente. Na era da informação, você não vai ter informação para analisar? Assim, nós, certamente, para mantermos as informações do século XX e do século XXI, o investimento é brutal e aí, certamente, as desigualdades do nosso planeta vão reaparecer. Vão explodir, né? Por quê? Porque quem tiver muito recurso vai ter dinheiro para manter essa informação, que é uma informação tecnologicamente muito difícil de ser mantida. Outros lugares, contextos, países em que não houver tantos recursos, a memória será perdida. Quando a gente acreditava que o CD era imortal, nos Estados Unidos, a CIA, por exemplo, o FBI, jogavam CDs depois de um ano, porque eles já sabiam que o plástico se corrompia com o ar e o código de informação do CD era perdido. Quando a gente passava bombril, a gente riscava, a gente pintava e bordava com os materiais, achando que aquilo era eterno. Nada é eterno. E para quem está preocupado te ouvindo com o acervo pessoal, você tem alguma dica? Não. Acho que a gente tem que cuidar, com muito carinho, daquelas memórias que estão em suportes da nossa vida privada, porque, às vezes, elas são as últimas. A gente, muitas vezes, recebe propostas de doação para o museu de coisas que eram tão comuns na nossa vida, mas que todo mundo jogou fora e, às vezes... O quê, por exemplo? Por exemplo, uma coleção extraordinária que nós temos de 5 mil rótulos e embalagens de produtos industrializados. Coisas que a gente abre e joga fora. A gente teve a sorte de termos a doação de uma coleção de um senhor, o Egídio, que passou a vida inteira dele colecionando esses artefatos, essas embalagens, esses rótulos. E esses rótulos são muitas coisas. Eles são a memória de quem consumiu tudo aquilo, mas eles também são o trabalho de designers gráficos da indústria, da produção tecnológica, de gerar uma comunicação visual. De uma época, né? Exato, do século XX. Essa exposição, eu já estou doido para saber quando vai ser, hein? Pois é, a gente tem pedaços desse acervo aqui e ali no museu, mas, como esta coleção, nós recebemos frequentemente muitas. O Museu do Ipiranga é um museu feito, assim como o Museu Paulista e o Museu de Itu, colaborativamente. Isso é muito legal. Muito. O público que estava lá nessa minha visita, eu vi a voz com as netinhas mostrando uma máquina de costura, assim, como que eu fazia, sabe, uma coisa... Muito obrigado.